Bom, tem um tipo abstrato de dados aí chamado disjoint set, que a ideia dele é manter um conjunto de elementos particionados em grupos, tá? Então, a partição, uma partição de um conjunto B em vários, em K conjuntos, subconjuntos A. Então, a gente diz que eles vão ser uma partição desse conjunto se o mesmo elemento não pode estar em dois conjuntos diferentes, tá? Então, a interseção de dois conjuntos aí tem que ser vazia. E cada elemento tem que estar em algum conjunto. Então, quando eu fizer a união de todos esses subconjuntos aqui, tem que chegar no conjunto B original. Isso aqui é uma partição de conjuntos, tá? Então, aqui eu coloquei um desenho, só para a gente ter uma ideia, né? Então, cada elemento aqui, A, B, A, está em um único conjunto, né? Todo mundo está em algum grupo, certo? E a ideia é que cada grupo vai ter um representante, que vai ser um elemento do próprio grupo, tá? Então, vou escolher outros aqui. O H, por exemplo, está em um grupo sozinho, então ele vai ser o próprio representante. E eu posso até nomear esse grupo com o nome desse elemento aí, que é o representante dele. Tá? Então, em qual grupo que o B está? O B está no grupo C. Qual grupo que o F está? O F está no grupo do G. E, bom, além de querer saber em qual grupo cada elemento está, às vezes a gente vai querer fazer uniões de grupos, né? Para criar um grupo maior. Então, por exemplo, o H está sozinho ali, ele quer ir para um grupo maior. Então, eu vou colocar ele aqui no grupo do J, por exemplo. E agora a gente, na verdade, continua tendo o grupo do J, que é que tem mais, só tem mais elementos lá dentro, tá? Então, a nossa ideia é ficar fazendo esse tipo de operação. Certo? Então, a gente vai precisar criar um grupo novo, tá? Então, em geral, a gente parte de um conjunto de elementos soltos e aí a gente cria grupos para cada um deles. A gente também vai querer unir dois grupos e descobrir em qual grupo um elemento está. É possível implementar isso usando árvores, tá? Então, a gente teria lá cada árvore, o nó raiz vai ser o representante e aí ele vai ter como filhos cada um que está no grupo dele, certo? Pode ser alguma representação desse jeito. Então, a gente vai ter várias arvorezinhas. Mas a gente, em geral, usa aqui union find, tá? Tem várias formas também de implementar o union find, tá? Então, a gente vai ver uma específica aqui, mas tem várias outras. Em geral, todas elas garantem um tempo aí para cada uma dessas operações que é alfa de n, onde n é a quantidade de elementos que você quer manter ali, né? No grupo, nos grupos. E alfa de n é uma função chamada inversa da função Ackermann. Ela, na realidade, ela é menor ou igual a 5, o valor dela, para valores práticos de n. E aí, práticos, a gente está falando de valores menores do que algo muito, muito alto. Então, para qualquer valor de n que for menor do que 2 elevado a alguma coisa aqui, muito grande, eu não me lembro agora, alfa de n vai ser menor do que 5. Então, na realidade, isso daqui é constante, basicamente, tá? Na prática, né, isso aqui é constante. Nessa implementação que eu vou mostrar aqui, a gente vai precisar que cada elemento tenha um campo representante, que vai dizer para a gente quem é o representante do grupo onde o x está. Cada elemento também vai ter um campo tamanho, e aqui vai dizer o tamanho, e ele vai dizer para a gente qual é o tamanho do grupo que x representa, certo? Então, x ponto tamanho vai ser zero para vários elementos, só vai ter algum valor ali, realmente, para quem for representante de algum grupo. E a gente ainda vai ter para cada elemento uma lista, lx, e essa lista vai conter os elementos que estão no grupo que o x representa, tá? Então, também, a lista de vários elementos vai estar vazia, ela só vai ter alguma coisa quando aquele elemento for representante de algum grupo. Então, isso aqui é uma estrutura de dados, né? A gente não está aqui especificamente resolvendo um problema, então eu vou só apresentar algumas operações sendo feitas em cima dela, tá? Então, eu quero manter nove elementos, ok? Então, inicialmente, todos os nove, graficamente, a gente pode visualizar assim, todos os nove estão cada um lá no seu grupinho. Aquela implementação que eu falei vai ser visualizada dessa forma. Então, o que a gente tem aqui, né? Esse aqui é o campo representante, tá? Então, o representante dos cinco, eu posso descobrir quem é o representante dos cinco diretamente, eu vou aqui na posição dos cinco, acesso essa primeira parte aqui, isso me diz quem é o representante dos cinco. Atualmente, cada um está no seu grupo, então, todo mundo é representante de si próprio. E aqui, no próximo campo, eu tenho qual é o tamanho do grupo que aquele elemento representa. Então, de novo, como no início todo mundo está num grupo sozinho, todo mundo representa algum grupo, então, e esse grupo só tem um elemento, que é ele mesmo, né? E aqui está a lista L, tá? Então, cada elemento, aqui o 4, por exemplo, a lista dele tem ele mesmo ali, porque ele está no grupo que tem ele mesmo, ok? Então, vamos começar fazendo aqui a operação de união do grupo 2, do grupo que tem o 2 com o grupo que tem o 3, certo? Visualmente falando, né? Isso aqui, então, o 2 e o 3 vão virar um grupo só. Eu vou atribuir o próprio 2 aqui como representante do grupo, só porque ele tem o menor índice. Resolvi usar esse critério aqui. Então, o que vai acontecer, né? Eu juntei o grupo que tem o 2 com o grupo que tem o 3. Bom, o grupo que tem o 3, então, agora ele vai começar a ser representado... O 3, aliás, o elemento 3 vai ter o 2 como representante. Ele não vai ter mais nenhum tamanho ali, né? Porque ele não representa nenhum grupo. O 2, por sua vez, representa um grupo que tem tamanho 2. E a lista de elementos que o 3 representava antes, ela vai ser concatenada aqui no final da lista do 2, certo? Então, todos os elementos que antes eram representados pelo 3, agora vão ser representados pelo 2. Próxima operação que a gente vai fazer é a união do 5 com o 6. Então, mesma coisa visualmente. O 5 vai ser o representante e eles vão estar num grupo só. Na implementação, então, eu vou aqui direto nas posições do 5 e do 6. Eles mesmos se representam. Então, o 6 representa ele mesmo, mas agora ele vai ter o 5 como representante. Ele não vai mais ter tamanho de grupo nenhum. E o 5 vai ter um grupo de tamanho 2 sendo representado por ele. E, para finalizar, a gente vai pegar a lista do 6 e jogar ela no final da lista do 5. Próxima operação é a gente fazer a união do 3 com o 9, certo? Então, o 3, quando a gente vier aqui, a gente vai ver que ele está sendo representado pelo 2. O 9 é representado por ele mesmo. Já que o 3 é representado pelo 2, na verdade, eu vou olhar para o 2. Então, o que acontece aqui agora, eu estou juntando um grupo que tem dois elementos com um grupo que tem um só. E aqui, a nossa implementação vai fazer a seguinte opção. Sempre a gente vai pegar o menor desses grupos e fazer eles serem representados pelo grupo maior. Certo? Então, o que vai acontecer aqui é que o 9 vai vir parar aqui dentro, o 2 continua sendo representante. Então, todo mundo que era representado pelo 9 agora vai ser representado pelo 2, porque o 9 estava num grupo menor. O grupo aqui que era representado pelo 9 vai ter zero elementos. O grupo que era representado pelo 2, que ainda é, vai ter três elementos. E esses três elementos vão estar lá na lista, certo? Então, agora não tem só o 2 e o 3, eu vou pegar a lista que tinha lá no 9 antes e concatenar ela aqui no final da lista do 2. Então, esses elementos vão ficar ali. Próxima operação aqui, eu quero fazer a união do 1 com o 7. Então, o 1 está aqui, ele é o próprio representante. O 7 está aqui, ele é o próprio representante. Então, ok, já posso tentar fazer a união dos dois. Bom, cada um tem um elemento no grupo, então não tem aquele critério de tamanho aqui. Vou colocar lá no 1 só porque eu resolvi fazer isso. Então, o 7 agora vai ser representado pelo 1. Então, vai ter zero elementos aqui. O 1 agora vai ficar com dois elementos e esses elementos vão estar ali na lista dele. E essa lista é a lista do 7 ser jogada lá no final da lista do 1. Aqui no desenho, o que a gente vai ter agora é um grupo onde o 1 é o representante e o 7 também está ali. Próxima operação é fazer a união do 2 com o 4. O 2 está aqui, ele já é o representante dele mesmo. O 4 está aqui, é o representante dele mesmo. Só que o grupo que tem o 4 é pequeno, ele é menor do que o grupo que tem o 2. Então, o que eu vou fazer é que todos os elementos daquele grupo vão ter o 2 agora como representante. No caso, é só o 4, então é só zerar isso daqui. Agora, o grupo do 2 vai ter quatro elementos e esses quatro elementos têm que estar na lista ali, certo? Então, a gente precisa mover essa lista do 4 lá para o final da lista do 2. No desenho, o que está acontecendo é que o grupo aqui do 2 cresceu, né? Então, deixa eu aumentar isso. Próxima operação é a união do 6 com o 8. Então, agora eu vou olhar aqui para o 6 e para o 8. O 8 é representante dele mesmo, então já estou ali onde eu preciso fazer a operação. O 6 não é representante dele mesmo, eu vou para o representante dele, para o 5, tá? Porque é lá no 5 onde estão os elementos, é ali que eu preciso fazer as operações de fato. Então, o 8 está em um grupo menor, que ele só tem um elemento. Então, todo mundo que está sendo representado pelo 8 agora vai ser representado pelo grupo maior, que é o 5. Então, aqui vai ficar com 0, o 8 vai ser representado pelo 5. O 5 vai ficar aqui com três elementos e esses três elementos têm que estar na lista dos 5. Então, a gente vai pegar a lista aqui e colocá-la no final. E aí, no desenho aqui, o 8 veio parar dentro do grupo. Próxima operação, a gente vai fazer a união do 6 com o 7. Então, agora a gente vem aqui o 6 com o 7. Olha, o 6 não é o representante dele mesmo, então eu vou para o representante dele, que é o 5. O 7 também não é representante dele mesmo, então eu vou para o representante dele, que é o 1. Agora sim, eu tenho em mãos quem realmente manda ali. Então, o 1 está em um grupo que só tem dois elementos e é menor do que o grupo que tem o 5. Então, eu vou para todo elemento que está na lista do 1, eu vou atualizar esses caras para terem como representante o 5. Então, eu vou percorrer essa lista. Olha, o primeiro elemento é o 1, agora o representante dele é o 5. O próximo elemento da lista é o 7. Vou lá no 7 direto, o representante do 7 agora é o 5. Certo? Então, eu percorri a lista para poder ter acesso direto e modificar o representante do elemento. O 5, aliás, o 1 agora, ele vai passar a ter 0 aqui no grupo dele, o 5 vai ficar com um grupo que tem 5 elementos. E esses 5 elementos precisam estar ali no final, na lista dos 5. Então, eu vou pegar todos os elementos, a lista inteira, aliás, do 1 e colocar ela aqui no final da lista do 8. Veja que para eu fazer esse tipo de operação rápido, eu preciso ter acesso direto ao que era final da lista. Então, a gente vai ter acesso não só ao início da lista, mas também ao final da lista. E a concatenação pode ser bem rápida. Vou pedir para fazer a união do 3 com o 4. Então, está aqui o 3 e o 4. O 3 e o 4 tem o 2 como representante, então eles estão no mesmo grupo. Então, eu não preciso fazer nada nessa união aqui. E agora, para fazer a união do 3 com o 8. O 3 está aqui, o 8 está aqui. Bom, o 3 não é representante dele mesmo, então eu vou para o representante dele. Tenho acesso direto ali, vou para o 2. O 8 também não é representante dele, eu vou direto lá para o representante dele, que é o 5. O grupo do 2 é menor do que o grupo do 5, então eu preciso percorrer a lista do 2 e atualizar os representantes de cada um desses. Então, o primeiro cara da lista é o 2, agora o representante dele é o 5. Próximo da lista é o 3, vou na posição 3 aqui e atualizo. O representante dele agora é o 5. Próximo da lista é o 9, atualizo o representante dele aqui, que agora é o 5. Próximo da lista é o 4, venho aqui e atualizo o representante dele, agora é o 5. Agora, o 2, ele não representa mais grupo nenhum, então o grupo que ele representa ali tem tamanho 0. O grupo do 5 passou a ter tamanho 9. E esses 9 elementos têm que estar na lista. Então, eu vou, né, agora sim, tendo acesso aqui ao final da lista, eu posso, eu já tenho acesso direto a esse final da lista, então eu simplesmente vou atualizar esse ponteiro aqui para poder colocar a lista do 5 lá no final. E agora sim, todo mundo ficou no mesmo grupo. Então, como é que fica a implementação disso, né? Eu tenho aqui uma função que vai me permitir criar um conjunto para um certo elemento X. Então, quando eu crio um conjunto que só tem esse elemento X, ele mesmo é o representante, esse conjunto só vai ter tamanho 1. E, como eu disse, né, a gente precisa ter acesso ao início e ao fim da lista, tá? Então, como só tem um elemento nessa lista no início, cabeça e cauda dela vão ser o mesmo elemento X ali. Outra operação que eu preciso ser capaz de fazer é encontrar qual é o conjunto de um elemento X, né? E aí, bom, qual é o conjunto do elemento X? Tá lá no representante do X, então eu tenho acesso direto, é bem rápido. Então, essa função aqui leva tempo θ de 1 para executar. Essa aqui também, é bem rápido criar essas, fazer todas essas operações. Bom, e daí para fazer a união de dois elementos Xzinho e Yzinho, a primeira coisa que a gente faz é descobrir quem são os representantes deles, em que conjunto eles estão. Porque é nos representantes que eu tenho informação de tamanho e a lista dos elementos. E aí, o que a gente vai fazer é atualizar os representantes do grupo menor, certo? Então, se o grupo menor é o X, eu vou percorrer todos os elementos que estão em X, atualizando os representantes deles, que agora vai ser Y. E isso significa, então, que o tamanho do conjunto Y aumentou, e aumentou por uma quantidade exatamente, o X tamanho, né? E o X agora zerou, ele não representa mais nenhum conjunto. Próximo passo é, eu vou inserir o início da lista do X no fim da lista do Y. Isso significa que agora o fim da lista do Y não é mais o que era antes, é o fim da lista do X. E o X não vai ter lista nenhuma lá nele, então a gente zera a lista. Então, o esqueminha seria esse, né? A gente, atualmente, né, a lista Y está lá separada da lista X. Eu tenho uma, cada um tem a sua cabeça, a sua cauda. E agora o que eu vou fazer é, esse elemento aqui, que é o LY, cauda, o próximo dele agora vai ser a cabeça do X, certo? Então, ao invés disso aqui apontar aqui, ele vai apontar para o início aqui dessa lista. Próxima coisa, que LY, cauda, vai ser, então, o fim, o novo fim da cauda de Y, né? Que atualmente está aqui, isso não é o fim da minha lista. Isso aqui vai ter que vir para esse, e a lista do X não vai existir mais. Então, não vai mais fazer sentido eu ter X cabeça e cauda, certo? Então, agora eu tenho uma lista só para o Y. Agora, se o tamanho de X não é menor, né, quem é menor, na verdade, é o Y, o que eu vou fazer é, para todo elemento que estiver na lista do Y, então, aqui eu estou percorrendo a lista, né, eu vou atualizar o representante desse elemento para agora ser o X. E aí, mesma coisa, o tamanho da lista do X aumentou, ficou o que era antes mais o tamanho do Y e o tamanho da lista do Y zerou. Agora, eu preciso unir as duas listas, né, então, o fim da lista do X agora vai apontar para o início da lista do Y, ou, né, melhor dizendo, o início da lista do X agora tem que ir parar no final lá do que eu já tinha antes na lista do X. Agora, o final da lista do X precisa ser atualizado, porque eu coloquei mais elementos lá, e o Y não tem mais nada na lista dele. Agora, quanto tempo essa função demora para executar, certo? Então, a gente sabe aqui que find set é algo rápido, né, leva tempo teta de 1. Esse teste aqui é rápido. Agora, ou isso aqui vai ser feito, ou isso daqui vai ser feito, né, não tem como os dois serem feitos. Bom, se o tamanho do grupo do X for menor, o que a gente vai fazer aqui é percorrer a lista do X. Então, isso leva tempo, X ponto tamanho. E como eu tenho que percorrer exatamente a lista inteira, né, isso é teta realmente desse tamanho. Só lembrando, né, que X ponto tamanho é, com relação à nossa entrada, né, Xzinho, ele é o representante. Então, Xão ponto tamanho é a mesma coisa que Xzinho ponto representante ponto tamanho. As outras linhas aqui são, bom, isso aqui é uma soma, né, uma atribuição, e atribuições todas são bem rápidas de serem feitas. A análise para o outro caso vai ser bem parecida, né, aqui eu preciso percorrer a lista inteira do Y, né, isso, então, me garante que eu vou realmente precisar levar tempo teta disso, né, teta de Y ponto tamanho, que, com relação à nossa entrada, é Y ponto representante ponto tamanho. E as outras linhas também são todas, levam tempo constante. Então, veja, o que realmente está consumindo tempo nessa função aqui do union é a atualização de representante. É isso que está sendo repetido. O resto é tudo feito em tempo constante. E essa é uma informação muito importante da gente relembrar quando a gente for usar essa estrutura. Como só um desses dois vai executar, e isso depende do tamanho, né, o que tiver menor tamanho é o que vai ter o representante atualizado. Então, o tempo total dessa função aqui vai ser o menor dentre o tamanho do representante do X e o tamanho do representante do Y. Ok? Então, esse é o tempo de execução de uma única execução de uma chamada, né, de uma única chamada para o union com os elementos X e Y. Mas eu tinha prometido lá no começo que isso aqui é CO, né, de alfa de N, e alfa de N era um valor tão baixo que a gente poderia considerar esse negócio como sendo constante. O que acontece aqui é que a gente vai estar usando o union find dentro de algum outro algoritmo que esteja resolvendo algum outro problema. Então, a gente vai estar aplicando várias dessas operações várias vezes, né, mais ou menos parecido com o exemplo aqui que eu fiz. Então, a gente fez uma sequência de uniões aqui e em poucas delas os grupos que a gente estava unindo eram grandes, né. Só no final que eu realmente precisei fazer a união de um grupo com cinco elementos com um grupo com quatro. No começo era a união de um grupo que tinha só um elemento com outro grupo que tinha um outro único, elemento, né. Então, na média, isso daqui não vai, a gente não vai fazer uniões de grupos tão grandes, tá. Aquela análise, as análises que a gente chega, né, as análises para chegar nisso aqui e dizer que é constante é porque a gente faz uma análise que a gente chama de amortizada. Então, a gente tem algumas operações de união que gastam bastante tempo, onde os grupos são tão grandes que realmente isso aqui, uma chamada, uma chamada única para o union vai gastar bastante tempo, mas tem várias chamadas que não vão gastar tanto tempo assim. Então, e no fundo, a gente está olhando aqui para quantas vezes um elemento tem o seu representante atualizado. Um mesmo elemento pode ter o seu representante atualizado poucas vezes. Foi o caso aqui também do 2. Só no final, que quando eu juntei o 2 com o 5, é que eu precisei atualizar o representante do 2. Isso aconteceu bem pouco durante a execução dessas operações. Então, a ideia é sempre analisar todas as operações que eu vou fazer como um todo.